Ei, estamos aqui de novo! De novo espada! E a espada, deixa eu ver... De dois, né? Devia ter deixado os trimesters, mas... Vamos lá! Depois da minha filha, Cori, desapareceu, eu deixei esta montaña. Eu perguntei a terra em procurar... Ou não, claro. Era necessário... Sério? Os três velhos horrorosos... Como isso aconteceu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, vamos lá! Ok... Ataque especial faz com que você avance rapidamente e fique resistente. Eu gosto desse, mas como ainda não peguei esse? Vamos lá, caos Tem um peixe heavy bag Esses dois são bons, mas 60 é bastante Eu posso lidar com isso, não é um ponto de pesquisa Uma raia I'm so slow Ainda bem que o meu... Pelo menos o meu dash não me deixa tão lento Olha, dá para dar duplo agora? Da hora Eu não sabia disso Ah, quero vida... não, acho que era esse aqui Quanto? Mais 3 Isso mesmo Algo que está estourado dentro do seu coração, dearest Oh, eu sempre posso dizer Um tipo de amor Um tipo de amor Esse é bom, mas... Não tinha aquele ainda Então O que é isso? Música Já que o meu ataque especial está em foco, eu quero que ele dê crítico. Eu queria o Nectar, mas acho que esse daqui segue a história pelo menos. O que é isso? O que é isso? Ok, agora estou com a velocidade normal de novo. De certa forma é um segundo dash. Só que eu acho que eu posso tomar dano no meio dele e ver essa diferença. Se não tenho certeza que eu posso tomar dano no meio dele. Ataque especial, quase 20%. O que é isso? Caramba, só vai vir esse então? O que é isso? Afrodite. Tiro. Valeu. Eu vou usar os dois mais fáceis. O que é isso? 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 O que é isso mesmo? Filha da mãe! O que é isso? 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 Nossa senhora, meu! Isso foi terrível! Só um minuto e vamos lá! Cara, esse aqui tá foda, não tá vindo nada! Que preste! Meu, tá foda, cara! Ele é magma, tá foda, tá foda, tá foda! Por favor, não se preocupe da senhora Demeter. Ela e meu pai gostam de conversar com os outros. Eu acho que já peguei esse aqui, né? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Can't do that I'm out I can't I can't I can't I can't I can't I can't Nossa que horroroso esse martelo que eu peguei cara Não dá para pegar mais não, que isso Muito ruim mano Estou até pensando em não pegar meu outro martelo para ter a oportunidade de tirar ele e ganhar mais dois É muito ruim Muito ruim Next region Yes The fields of Elysium Muito bem Almost there Almost there Um 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 Qualquer coisa que tá dificil Não há ainda Oh, isso é melhor Eu vou sair 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 Eu acho que vou enfrentar o boss Vamos ver Vamos ver Eu vou sair Obrigado Não sei se eu preciso de mais chaves Não me recordo Eu vou jogar bem Eu tenho Deus Eu tô completamente sem dano Eu tô completamente sem dano Eu vou sair 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 Eu não sei como eu consegui Eu vou sair 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 Parece que eu ouvi o lagulo do peixe aqui O que é isso? Estou procurando? Estão preparados? Obrigado, meus companheiros! 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 Meu... Eu posso usar isso? Cara, eu não vi nada de bom de Deus, mano! Pelo amor de Deus, mano! O templo... Complicado... Complicado... Eu queria comprar esse aqui, mas pelo amor de Deus, hein! Meu... Como assim? Complicado... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. No nome de Hades. Não vou ter muita opção não. Vamos lá. 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 E aí 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 Oh meu Deus do céu Cara E aí 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 E esse acho que foi uma das mais difíceis que eu já vi cara Porque não está legal nem um pouquinho essa build aqui Por que? Não mortais morrem quando é frio? Então você é ignorante Deixe isso assim com ela Leste você risco tudo que você entende As consequências serão muito pior Aqui Do you feel your blood beginning to boil? Do you feel your blood beginning to boil? I... Your eyes deceive you boy I can't Do the nether 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 . 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 Achei que a Bíblia estava ruim, mas até que contra a Ego não está tão ruim assim Achei que a Bíblia estava ruim, mas até que contra a Bíblia estava ruim. O que é que ele estava ruim? Não está ainda. Caramba! Para lá papai! Sua experiência foi horrível, mas fez amigos ao longo do caminho. O que é isso? Isso é mais um batalho. Minhas armas podem crescer ainda mais fortes agora. Reflexando a sua vitória, Prince Zagris observa como a morte pode ser levado em tantas formas diferentes. Às vezes, muito lentamente. Às vezes, em outras vezes. Como? O que é isso? Seis. It was native to the climate there, but Seems that Mother took my absence harder than I thought It's not your fault, you couldn't have known, and we can We can and shall You're late with your report, Hypnos Again, again The dead, of course, can wait Oh, well, let's see, I woke up, I don't know what time it was And I made sure that every shade had been accounted for Just like I always do, except I couldn't find my list at first Can you believe it? I thought maybe my brother played a little prank and so Get to the blasted port already, I don't have all day Sure, I was just getting to it, Master My list, I found it over by the lounge, it was inside But I am not the one who put it there, no, sir So I've been making positively sure it's not been tampered with Enough Blood and darkness, that's enough from you Just see to it the ledger of the dead You've done it now, Hypnos You have a worried look about you, lad Oh, it's just I met the goddess Demeter out there The blessings that she offered, they Just drain the heat and light from everything All gods and goddesses are to be feared Demeter, she has the power to give life Or take it Seems she's more interested in the latter, though She's the I will I saw the faded list of minor prophecies was requisitioned through the house contractor, Zagreus Turns out I'm full of surprises, Thanatos Though the three fates are your sisters, aren't they? Guess it just wasn't meant to be Though, I don't know them at all Keep only to themselves somewhere Sometimes I wonder I can hazard a guess Anything I can do to help you find your muse? I fear my muse has long since lost to me, my friend Though truly, thanks for asking I suppose she must be out there Wait, you found her? Well, this was back when I was still alive, you understand? Your father, why He doesn't care for anyone to leave this realm And basically now I'm stuck That's... I'm sorry to hear that Thank you for letting me know I appreciate the sentiment, my friend Though please don't worry about her or me What are they on about now? Look at that, he's on the same What else? I think he's on the same thing 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 I've learned something of that from her She'll learn a thing or two From you, I'm sure But having... She won't be learning anything from me The contempt you get from her is unconditional I see Hmm... I don't care about her This is the way I come to you bearing aquatic beasts Ooh Pleasure doing business Okay I can't afford any of this Let's go with this Ah yes More comfortable seating I shall never use Contractor, work approved A fine display of dead meat Seems very much in theme I have to say Here's the fee Think this is going to be You better look for the lounge seating Hmm Work approved It can't be eaten as I understand But it can be displayed for all to see Contractor, I have another job Okay Okay I have a good idea Okay, I have to go with this Okay, let's go with this What's left here? 10% de ser épico Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, tchau!